Carlos procurou a terapia porque ele tinha persistentes problemas de insônia. Ele tinha dificuldade de adormecer, despertava várias vezes durante a noite e tinha sempre aquela sensação de cansaço durante o dia. Isso estava afetando a sua produtividade no trabalho e na sua qualidade de vida. Agora, nós identificamos os fatores que desencadeavam essa insônia e descobri que era o estresse no trabalho e as preocupações relacionadas às questões familiares que ele estava vivendo, que estavam causando isso. Ao longo desse processo terapêutico, foi necessário trabalhar para modificar os comportamentos que estavam contribuindo para a insônia dele, inclusive o uso excessivo de dispositivos eletrônicos antes de dormir. É necessário aprender a gerenciar o estresse de uma maneira eficaz para estabelecer uma rotina de sono consistente. As melhoras vão sendo graduais, os padrões de sono vão ficando normais e as ferramentas vão surgindo para que ele mantenha esse sono saudável a longo prazo.